Já pensou em ter uma peça que te proporciona três estilos diferentes? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A peça em questão é essa jaqueta aqui que eu estou usando, que ela vai se transformar ao longo desse vídeo em três estilos completamente diferentes. Que tal usar assim, olha, esse look que eu estou por baixo, com essa jaqueta, que tem o jeans, mas aqui você tá vendo, né, esse pelinho, esse conforto. Que tal? Você gostou? Você usaria assim? Legal! Agora a gente vai pra nossa primeira transformação, que é muito fácil e prática. É só você tirar aqui, olha, e desabotuando facilmente. Agora é só virar a peça. Viu só? Agora você tem uma outra peça, um colete de pelinhos. Legal! Agora dá pra gente fazer uma terceira composição ainda. Vamos lá? Prontinho! Completamente despojada e pronta pra qualquer imprevisto de temperatura. Essa é a versatilidade que a Titanium Jeans traz sempre pra você. Te da uma surpresa. Te da uma surpresa. Te da um bolso. Legenda Adriana Zanotto